Deixa eu me achar aqui. Pastor Roberto Brito, nosso abraço. Minário Presidente do Céu. Nos desligamos deste mundo e elevamos nossa voz aos pés do Mestre. Estou contrito, meu coração se alegrou. Eu sinto paz, eu sinto gozo. Eu sinto a presença de Deus. Falar com Deus é bom demais para proerir sua doce voz que nos conduz a caminhar. E nos leva, ó Deus, perante o Teu altar. E nos leva, ó Deus, perante o Teu altar. Maravilhoso é Senhor. Incomparável Teu poder Tu rejes todo o universo Também há vidas em meu céu Sua bondade é infinita O Seu amor Grandioso é A Sua graça Alcançou-me As Suas mãos As Suas mãos Me pode ver Me pode ver Falar com Deus É bom demais Para proerir sua doce voz E nos conduz E nos conduz A caminhar E nos conduz E nos conduz E nos leva, Deus, perante o teu altar Falar com Deus é bom demais Parar pra ouvir sua doce voz Que nos conduz a caminhar E nos leva, Deus, perante o teu altar E nos leva, Deus, perante o teu altar E nos leva, Deus, perante o teu altar Glória a Deus Inverteu na cruz Este sangue precioso Que transforma o pecado E da paz da vida E enche de amor Não importa a situação É somente a Ele dar o coração Ele mudará o teu viver E te encherá de paz Pois somente Jesus Cristo satisfaz Sangue precioso Sangue de Jesus Sangue que por mim perdeu na cruz Volta de sangue Que justifica É o precioso É o precioso Sangue de Jesus Neste mundo Neste mundo cheio de aflição Precisamos ter de Deus Precisamos ter de Deus A proteção Pois a todo momento Nos assalta o tentado E nos quer fazer pecar Contra o Senhor Mais o sangue Mais o sangue Puro e precioso E Jesus Erteu Pra nos purificar Ele está sempre em ação Para nos santificar E nos faz feliz A Cristo Exaltar Sangue precioso Sangue de Jesus Sangue que por mim perdeu na cruz Volta de sangue Que justifica É o precioso Sangue precioso Sangue precioso Sangue precioso Sangue de Jesus Sangue que por mim perdeu na cruz Volta de sangue Que justifica É o precioso É o precioso Sangue de Jesus Sangue precioso Sangue de Jesus Sangue precioso Sangue que por mim perdeu na cruz É o precioso Sangue precioso Sangue de Jesus É o precioso Sangue de Jesus É o precioso Sangue de Jesus Amém Glória a Deus Sangue precioso Sangue precioso Sangue precioso Sangue precioso No meu irmão Senhor Deus Eu preciso Tu és a minha luz, tu és o meu prazer, venha sobre mim, ó Deus, renova o meu viver. Tu és a minha luz, tu és o meu prazer, venha sobre mim, ó Deus, renova o meu viver. Eu sei que tudo aqui um dia vai findar, e no meu novo lar em paz vou descansar. Se no meu caminhar, Senhor, eu lhe entristecer, perdoe, estenda as mãos, Senhor, me dá forças pra vencer. Tu és a minha luz, tu és o meu prazer, venha sobre mim, ó Deus, renova o meu viver. Tu és o meu prazer, venha sobre mim, ó Deus, renova o meu viver. Venha sobre mim, ó Deus, renova o meu viver. Venha sobre mim, ó Deus, renova o meu viver. Amém. Deus é nosso refúgio. E fortaleza, ele é socorro na aflição. E nada temeremos, ainda que a terra se mude de lugar. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, O santuário das moradas do Altíssimo. Se tua noite é de trevas, Deus o ajudará ao romper da manhã, Ele te ouvirá. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Sujo é Deus. Contempla as suas obras, Ele faz cessar as guerras. Quebra o arco, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. O Senhor será exaltado entre as nações. Será exaltado em toda a terra. Se tua noite é de trevas, Deus o ajudará ao romper da manhã, Ele te ouvirá. Se tua noite é de trevas, Deus o ajudará ao romper da manhã. Ele te ouvirá, Ele te ouvirá. Te ouvirá, Te ouvirá. Te ouvirá, Te ouvirá. Te ouvirá, Te ouvirá, Te ouvirá. Te ouvirá, Te ouvirá. Te ouvirá, Te ouvirá. Só Ele pode te ajudar. Jesus, 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 Jesus Amigo fiel, caminho de luz Se estás em trevas e sem direção Aceite a Cristo que é a solução Ó vem sem demora, se entregue a Jesus Pois Ele é o caminho que ao céu nos conduz Jesus, 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 Jesus Maravilhosas, preciosas E nesse momento vamos ouvir o trio também louvando o Senhor Gesana, Beatriz e Elisama E elas vão louvar o Senhor com o hino que o Senhor tem dado ao pastor Roberto Brito De autoria do pastor Roberto Brito É muita riqueza É inário presentes do céu E é o hino que elas estarão louvando ao Senhor neste momento Qual é o número do... 107 Número 107 do inário presentes do céu Se você sabe, acompanha Se você não sabe, vai aprender agora Então louvemos ao Senhor junto com o trio Em nome do trio, saúdo a todos com a paz, Senhor Amém Cristo é amigo, tesouro maior Ele é comigo, não ando só Sempre me anima nas aflições Consola sempre o meu coração Não, não há amigo, igual a Cristo Deus, sua vida, pra nos salvar Incomparável, o amor de Deus Deus, sua vida, e vida nos deu Se andas triste e sem direção Entrega a Ele o teu coração Ele é a fonte, Ele é um pão Ele é a vida e a salvação Deus, sua vida, e Deus, sua vida, e vida nos deu Incomparável, o amor de Deus Deus, sua vida, e Deus, sua vida, e vida nos deu Deus, sua vida, e vida nos deu Deus, sua vida, e vida nos deu Aleluia Aleluia Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo é o melhor amigo que alguém possa ter É companheiro É companheiro É companheiro, é conselheiro, é o príncipe da paz É fiel verdadeiro, não nos abandonou Deus, Deus, sua vida nos deu Deus, sua vida, sofreu por mim na cruz Ele se entregou Sua vida deu, tudo padeceu Numa cruz morreu para me salvar Mas ressuscitou e hoje vivo está Breve voltará para nos levar Cristo é o melhor amigo que alguém possa ter É companheiro, é conselheiro, é o príncipe da paz É fiel verdadeiro, não nos abandonou Deu sua vida, sofreu por mim na cruz Ele se entregou Sua vida deu, tudo padeceu Numa cruz morreu para me salvar Mas ressuscitou e hoje vivo está Breve voltará para nos levar Sua vida deu, tudo padeceu Numa cruz morreu para me salvar Mas ressuscitou e hoje vivo está Breve voltará para nos levar Oh Pai, oh Rei dos Reis Jesus Seu santo nome honrai No céu, na terra e no mar Todo ser a Deus louvar Jesus, Senhor Com grande amor Sua vida deu Por mim, por mim Excelso Deus, eterno Rei Que vive para sempre Entronizado está nos céus Com poder e glória esplendor Corais de anjos Estão a cantar Exaltam o seu poder Muito breve Ele voltará Vem para me buscar Em ruas de ouro andarei Roupas branca lhe terei A dor jamais Jamais Aliterar Eu só irei Louva, louva Amém Amém Jesus um dia Jesus um dia morreu Em meu lugar Sua vida Se a vida Ele me deu Pra me salvar Pra me salvar Se hoje estou feliz Louva, Deus Louva, Deus Pois Ele quis Pois Ele quis Enviou Seu Filho Pra me libertar E hoje estou feliz Pois vida Ele me deu Aleluia 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 Ao meu Redentor Jesus Aleluia 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 Ao meu Redentor Jesus Aleluia, Jesus Recebe o nosso louvor, ó Deus Glórias ao teu nome, Jesus Agora posso alegre caminhar Pois tenho um amigo para me guiar Quando vem as aflições Cristo é o meu consolo e paz É a força para enfrente prosseguir E hoje sou feliz Pois vida a Ele me deu Aleluia, aleluia, aleluia Ao meu Redentor, Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Ao meu Redentor, Jesus E hoje sou feliz Pois vida a Ele me deu Aleluia, aleluia, aleluia Ao meu Redentor, Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Ao meu Redentor, Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Ao meu Redentor, Jesus Aleluia, aleluia, aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O mundo nos sufoca a cada instante Com a maldade e a falta de amor O ódio só crescendo a cada dia E tenta nos girar da direção Mas não podemos conformar com o mundo E leva o homem para a perdição Deus nos chamou pra fazer diferença E sermos luz em meio à escuridão E temos que fugir das aparências Por mal dos que não servem ao Senhor Pois os seus atos, gestos e palavras Só fazem mãos afastam do Senhor Por isso temos que fugir depressa Para ficarmos mais perto de Deus Levantar, levantar Nosso descanso não será aqui Deus nos deu a missão Para os perdidos dar a direção Para dizer que a Deus tem todo o poder De suas vidas transformar e no céu Com Ele morar Levantar, levantar Nosso descanso não será aqui Deus nos deu a missão Para os perdidos dar a direção Para dizer que a Deus tem todo o poder De suas vidas transformar e no céu Com Ele morar De suas vidas transformar e no céu De suas vidas transformar e no céu Com Ele morar 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 E no céu Com Ele morar De suas vidas transformar e no céu Com ele morar De sua vida